E no meu web, para a gente também se conhecer um pouquinho. É um prazer enorme recebê-las aqui, Silvia e Rita de Cássia. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Este é o ambiente de web palestras, então a gente tem usado bastante, especialmente nesse momento de cenário de pandemia da Covid-19, tanto devido à situação das orientações relacionadas ao distanciamento social, por conta da... e a gente não poder fazer reuniões presenciais, né? E também pela quantidade enorme de informações novas que a gente tem recebido em relação às condutas clínicas voltadas para as pessoas com suspeita ou confirmada, a diagnóstica suspeita ou confirmada de Covid, e até mesmo como a gente conduzir os usuários em relação àquelas pessoas que já têm alguma situação que precisa de um cuidado contínuo, né? Então a gente já teve várias webs aqui. Hoje estamos na 42ª desse período de pandemia, e hoje temos a honra de recebê-las, né? A Rita de Cássia e a Silvia Berzerra, trazendo uma temática extremamente relevante, que a gente precisa estar muito atento em relação à situação de violência contra a pessoa idosa. Então, em nome da equipe do Núcleo, eu agradeço a vocês por este momento, por ter vindo para cá para a gente aprender junto com vocês. Agradeço também a gerência de saúde do homem e da pessoa idosa, que é a Valéria, que faz parte da equipe da Maíra, a DPE, a Diretoria de Políticas Estratégicas. Então, agora eu passo para a Valéria pedir para ela abrir o áudio. Ela vai conversar só por meio do áudio, tá? Ela vai também fazer uma fala inicial, e posteriormente vocês ficam à vontade para fazerem a fala de vocês. E a gente segue para a discussão após essa primeira etapa de fala, tá bom? Então, gratidão enorme por essa oportunidade, tá bom? Eu vou desligar a minha câmera porque eu vou ficar aqui, claro, aprendendo com vocês. E reforço as pessoas que estão ao vivo com a gente, que estão aqui na sala. Podem usar o chat para enviar dúvidas, comentários, tá bom? Fiquem bem à vontade, que esse é também um dos recursos que a gente utiliza para fazer educação permanente em saúde, para a gente se manter atualizado, e de algum modo, nesse momento de distanciamento, para a gente também se aproximar, né? Mesmo que seja de forma distante, geograficamente, mas a gente consegue aqui conversar de alguma forma, ok? Então, eu vou desligar agora a minha câmera, passar para a Valéria, e posteriormente a Silvia e a Rita fiquem à vontade. Valéria, consegue nos ouvir? Como a Valéria não está conseguindo nos ouvir agora, a gente, então, começa com vocês, e depois, no momento entre a fala e a discussão, eu chamo-a novamente. Eu vou ligar para ela, ver o que a gente pode apoiá-la, tá bom? Fiquem à vontade. Certo, bem, como a gente acordou um pouquinho antes, eu e Rita, eu vou começar. Boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, hoje, nesse dia de tantas lives importantes, ter a presença de vocês aqui é muito gratificante. Agradecer o convite de Valéria para estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante dentro da nossa sociedade, não só nesse tempo de pandemia, mas que é um tema que é bem relevante no dia a dia da gente. Falar de envelhecimento é um tema que é falar do nosso futuro também. Mas vamos lá. Quando a gente fala, não estou conseguindo passar... Não está conseguindo passar o slide, Silvia? Deixa eu te ajudar aqui, só um instantinho. Tá bom. Veja se... Já aparece agora? Não, não está aparecendo para mim, não. Só está aparecendo os iconezinhos, aqueles lá do silenciar. Sim, deixa eu ver. Só um minutinho, minha gente, que a gente começa. Na verdade, os e-joides, eles são mais só para nortear minha fala, porque senão eu passo uma hora falando e a pobre da Rita não fala. Então, para nortear, para eu não me perder, não me empolgar, eu resolvi fazer um slide para ajudar nessa condução. Pronto, passou. E aí, quando a gente fala de... Quando a gente... O tema da conversa da gente hoje é sobre violência. E aí, violência, o que é violência? De onde é que surge essa violência? Como é que a gente pode tratar a questão da violência? Pensando como a gente tratar isso, eu fui fazendo um apanhado histórico sobre a questão da violência, que a nossa sociedade, a gente vive numa sociedade que ela tem início e vai se desenvolvendo com essa violência estrutural. A gente tem uma violência que é estrutural, não só contra a pessoa idosa, mas ela é uma violência estrutural para toda a população, as ditas minorias. As minorias, porque elas têm minoria de poder, de conhecimento, de dinheiro. Então, essas são as ditas minorias. Porque nós, mulheres, não somos minorias do quantitativo, negros não são minorias do ponto de vista dentro da sociedade, mas a gente ainda é visto como minoria. E aí, a violência... Eu não vou... Talita, eu não vou conseguir passar. Quem vai ficar passando é você? Não, não. Eu estou pedindo até ajuda aqui, equipe de tecnologia, pedindo ao Bruno, porque eu não estou conseguindo te habilitar para apresentadora, mas eu acho que o Bruno... Oi, oita. Oi, Bruno. Conseguiu? Eu também. Não estou conseguindo deixar ela como moderadora nem apresentadora. A gente já tinha adicionado no começo, mas agora não está... Mas a gente bota para o moderador, mas não fica. Certo. Então, a gente faz assim... Alguém passa, ou então, para ela não entrar e sair da reunião que já iniciou, é melhor alguém ficar passando. Pronto. Quem está com esse papel agora é a Rita, então, né? Isso. Pronto. Aí, Rita, por favor, você consegue passar? Às vezes, são coisas aqui da tecnologia, mas a gente vai driblando. Ó, eu estou tentando aqui passar para o lado, certo? Mas não está indo. Está clicando na setinha lá embaixo no slide? Isso, a setinha para o lado. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou passar, então. Está bom? Está bom. Vamos lá. Ok. E você me indica que eu faço, tá? Ok. Pode. 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 Continua nesse ou é o anterior? Pode passar. Não, pode passar. É que é o próximo. Pronto. Perfeito. Pronto. E aí, quando a gente pensa no surgimento da humanidade, a gente vai lá para a idade da pré-história, a imagem que vem para a gente é essa imagem aí, né? Toda vez que se fala de pré-história, a imagem que vem na cabeça é esse. O homem, o dominador, que pode levar a mulher para onde ele quiser, do jeito que ele quiser, e é bem essa imagem, bem, é de animação, mas é uma imagem bem forte de que ele é quem comanda, é ele quem manda. Pode passar, Thalita. E aí eu vou dar uns saltos históricos, porque senão a gente vai passar muito tempo só discutindo isso. Quando a gente chega no descobrimento do Brasil, no encontro do Brasil, a gente tem essa dominação do homem branco sobre os índios, usando também da força. Os índios, eles usavam arco e flecha para se defender e o homem branco, digamos assim, ele vinha com arma de fogo. Então, é o uso da força que faz a dominação dos índios, que, novamente, eram a maioria dentro desse território nacional, porque se a gente pensar, as caravalas chegaram, eram 10, 15, e a gente tinha nações indígenas ocupando todo o espaço do território nacional. E aí a dominação é pela força, pelo conhecimento, é pela força. Pode passar. Aí a gente tem mais uma dominação dentro do nosso... Dominação por violência, que é o momento da escravidão. A gente sequestra os negros lá da África, traz para o Brasil para sofrer violência, tortura, e a sociedade toda assiste isso e não existe... E aí, de novo, dentro de uma fazenda, os escravos eram mais do que o dono do engenho, mas, mesmo assim, eles não conseguiam se juntar e se rebelar contra esse sistema escravocrata. E aí a gente tem algumas leis de proteção a esses escravos. A lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico, a lei do ventre livre, a lei do sexogenário, que talvez seja a primeira lei que a gente tem para a pessoa idosa dentro do território nacional, que é a lei do sexogenário. Todo escravo com 60 anos ele é livre. O problema era a esses 60 anos. Pode passar. E aí, dando um salto histórico bem grande, a gente vai falar dos nossos dias mais atuais. Voltando à história da dominação pela força, a questão da criança. A gente tem uma violência contra a criança e aí aqueles que cuidam, aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam educar, eles usam da força para ter esse domínio, esse controle sobre as crianças e adolescentes. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 que traz uma reflexão e traz o sistema de garantia de direitos para a criança, mas ainda é pouco. Em 2014, a gente precisa de uma lei para dizer que pais, mães, tios, avós, primos, os responsáveis pela criação desta criança, pela educação, eles não podem espancar essas crianças. A gente precisa de uma lei dizendo que a palmada deseduca e que eles não podem ser vítimas de agressões físicas. Pode passar. a gente tem a Lei Maria da Penha que também reforça essa cultura da violência, reforça, sim, no sentido de que a gente precisa de mais uma lei dizendo que a mulher não é propriedade, ela não é objeto do homem, que a violência doméstica existe e essa lei para de tratar como crime de menor potencial ofensivo. Então, deixa de ser a prestação de serviço continuado, deixa de ser a distribuição de cesta básica e passa a ser crime com prisão, com prisão rígida. Então, a gente tem uma outra discussão dizendo assim, sociedade, mulher, não pode apanhar. A gente precisa se meter, meter a colher nesse processo. Pode passar. E aí, finalmente, a gente chega no Estatuto do Idoso em 2003. E aí, primeiro a Lei Maria da Penha que é depois, mas aí o Estatuto do Idoso reafirmando algo que a Constituição já trazia, que a Declaração Universal de Direitos Humanos já traz, que é que a gente tem direito à dignidade, à vida, e aí o tempo todo a sociedade brasileira precisa de uma legislação para estar dizendo que as pessoas, elas são pessoas, elas são sujeitos de direitos, o tempo todo reforçando isso. E aí o Estatuto ele traz no artigo, no 19º artigo do capítulo 4, que caracteriza a violência contra o idoso como qualquer a ação ou missão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Então a gente precisa ainda de uma lei, a gente precisou ter mais uma lei para garantir isso. E aí o Estatuto ele traz no artigo 98, fala sobre abandono em hospitais, em instituições de longa permanência, traz no artigo 4, a negligência, traz no artigo 99, submetendo condições desumanas, no artigo 102, a violência financeira, no artigo 104, reter o cartão, o cartão magnético do idoso. Então assim, a gente precisa o tempo todo estar reforçando essa não cultura da violência. A gente apela a paz, mas a gente vive na sociedade que o tempo todo precisa estar reafirmando que não é para cometer violência através de legislação. Pode passar. E aí dentro da violência contra o idoso, qual é o perfil dessa pessoa idosa vítima de violência? Quem é essa pessoa idosa vítima de violência? Pode passar. E aí prioritariamente são as mulheres, são as mulheres que têm idade e aí prioritariamente as mulheres, prioritariamente a pessoa idosa com idade de 75 e 90 anos, às vezes com transtorno mental, às vezes com demência, com dependência para atividades de vida diária e ou acamados. Por quê? Porque a violência ela ocorre, a violência contra o idoso ela ocorre na maioria das vezes dentro da estrutura familiar, é dentro do seio familiar que essa violência acontece. Ela é uma violência muito de proximidade. Quando a gente vai para o perfil pode passar do agressor dessa pessoa idosa? Volta um, acho que ele passasse dois. A gente vê que é... Não, é não, tá certo, pode passar. E aí quais são essas causas maiores dessa violência? São os abusos físicos, os maus-tratos, abuso psicológico e aí o abuso físico, os maus-tratos, eles são os que a gente mais consegue identificar, porque são os que deixam marca, são os que deixam sequelas. os abusos visíveis, os abusos psicológicos, a violência psicológica, os maus-tratos psicológicos, esses talvez sejam os mais difíceis de serem identificados, porque eles não deixam as sequelas visíveis, elas não estão no corpo, elas estão em todas as outras áreas, mas elas não estão tão visíveis, não existe uma marca da violência psicológica que a gente enxergue olhando para o idoso. O abuso sexual, abandono, negligência, abuso financeiro e a autonegligência. E aí pode passar, e aí a gente vai ver o perfil desse agressor, que a maioria são os filhos, e aí muito mais filhos do que filhas, então os filhos, os agressores são mais filhos, noras e genros, cônjuges e netos. Reforçando essa coisa de ser uma violência intrafamiliar, pode passar, uma violência de proximidade, o que gera tanta dificuldade para uma intervenção mais efetiva, uma denúncia dessa pessoa idosa, até porque existe um vínculo afetivo grande com essas pessoas, imagine o que é você, e aí existe também a negação desse processo. Com essa pandemia da Covid, a gente tem um cenário que ela agrava esse processo de violência contra a pessoa idosa, a gente tem um aumento desde maio desse tipo de agressão, e aí que é facilitada pelo isolamento social com o agressor. Ainda hoje, mais cedo, eu estava vendo uma live da SBGG que trazia exatamente essa discussão também sobre esse isolamento social com o agressor. A gente passava muito tempo na rua trabalhando e os idosos, a pessoa idosa geralmente mais tempo em casa, e a gente se encontrava algumas horas depois do trabalho, antes do trabalho. Agora, essa convivência com a família, ela passa a ser uma convivência de 24 horas. Está todo mundo em casa, todo mundo está em casa o dia todo, com o estresse do dia a dia, com o medo da contaminação pelo coronavírus, com a incerteza financeira, e aí o abuso financeiro aumenta também, porque é a única renda fixa de algumas famílias, é a pensão ou benefício ou aposentadoria dessa pessoa idosa, e aí essa margem de empréstimos, 30% lá, que é o oficial, fora os cartões de empréstimo que aumenta essa margem, aumenta o endividamento da população idosa, e aí essa é uma violência que ela cresce muito e talvez seja muito invisível, porque a gente não consegue trabalhar com esses mecanismos de proteção de fato. A gente tem as ausências das atividades externas, os grupos e associações de pessoas idosas, elas não estão funcionando nesse momento, então a pessoa idosa ela está mais dentro de casa nesse momento. Esse momento de pandemia, a gente escutou muito essa coisa de vamos fazer um isolamento vertical, porque a população idosa é a única que é atingida pela pandemia da Covid-19. A gente ouviu muito isso, até os videozinhos engraçados de grupos de WhatsApp, várias pessoas idosas tentando fugir, aspas, bem grande desse isolamento, família se escondendo e aí fazendo aqueles videozinhos engraçados, mas que ao mesmo tempo são discriminatórios, e aí a gente tem uma discriminação maior nessa população, que pode causar a depressão, pode passar a ideação suicídio que a gente recebeu de notificação, de solicitação, porque tem idoso com ideia suicida, com ideação suicida, aumentada nesse processo, desse isolamento, por falta de certeza no futuro. E aí a gente tem um caso, inclusive, famoso, Flávio Migliatti, que morreu, que tirou a sua própria vida, e a carta que ele deixa trazendo essa reflexão de como o idoso é tratado na sociedade. a gente tem, como eu já disse, esse aumento nos casos de violência doméstica contra a pessoa idosa, e em contrapartida a isso a gente tem os serviços de proteção, essa rede que a gente tem, com horário e equipe técnica reduzida por causa também dessa pandemia. A gente tem as recomendações dos conselhos regionais, dos conselhos federais de serviço social, a gente tem recomendação de CRES, de CREFITO, que é de fisioterapia e terapia ocupacional, de psicologia, a gente tem todas essas recomendações para a redução das atividades externas, então as visitas domiciliares elas diminuem, a gente tem as instituições de loga permanência, que são outros parceiros que, nos casos de violência mais grave, que a gente precisa retirar esse idoso do seio familiar por causa da violência que está acontecendo, ela está com a restrição também, acesso aos novos residentes, a gente sabe acho que é a realidade de todo o Estado, não só da região metropolitana, não só do município que eu atuo, a gente não tem vaga sobrando nas ILPIs e nem ILPIs com estrutura física para receber novos moradores, novos residentes e cumprir todos aqueles protocolos, o isolamento dos 14 dias, antes de voltar, antes de entrar no convívio dos outros, profissionais que atuem só com aquele, com aquela pessoa que chegou nova, então a gente tem toda essa dificuldade dentro dessa pandemia, pode passar. E aí, como é que a gente faz para ajudar nesse processo? Como é que a gente identifica? E aí, não só na pandemia, acho que essa identificação, ela vem para todos os momentos, né? Nessa pandemia, talvez seja até mais difícil identificar, porque a gente não tem acesso a essa população. A gente tem, as denúncias, elas chegam pelos vizinhos, mas a gente, está mais difícil da gente acessar até pelo isolamento. Então, começa com a mudança do comportamento, a mudança nas atividades, o medo, e aí, como é que a gente pode identificar? De repente, nas consultas que a gente ainda consegue ter com alguns idosos, idosas, era uma pessoa que ia para a consulta e falava, de repente, começa o irmão, o cuidador, o filho, a filha, o neto, ir para a consulta e não permitir que aquela pessoa idosa, ela fale durante a consulta. Tudo que você pergunta, é ela quem responde, porque no vacilo ou no outro, a pessoa idosa, ela pode denunciar, ela pode dizer, não, mas está faltando isso. Então, assim, a gente precisa estar atento no momento que a gente tem contato, o que é que a gente consegue identificar? Como eu disse, a física, a agressão física que deixa marcas, a gente ainda consegue, a gente ainda consegue ver os hematomas e outros sinais de violência física no corpo, esse a gente consegue ver, mas as outras nem sempre a gente consegue ver, pode passar. E aí, sinais de depressão, ansiedade, tornar-se muito submisso ou passivo, mudança em sua higiene, no autocuidado, na nutrição, ferimentos físicos inexplicáveis ou com explicação confusa. é aquele cair do banheiro, foi um tapete na minha sala que me derrubou. Então, assim, a gente precisa estar atento a esses sinais, né? E aí, a gente vai ver isso tudinho e aí, como eu disse, a gente está no momento de pandemia, a gente não consegue acessar esse idoso, essa pessoa idosa, esse idoso, essa idosa. E aí, o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente faz para tentar ajudar nesse processo? A gente precisa lembrar, pode passar, da nossa rede de apoio. E aí, essa rede de apoio, mesmo deficitária, ainda mais deficitária, se é que a gente pode dizer, ela funciona, ela tem, ela vai funcionar de alguma forma. E aí, para isso, eu sempre digo que a gente precisa, e aí, os profissionais de saúde, os profissionais da assistência, a gente precisa entender que a violência contra a pessoa idosa, ela é uma questão de saúde pública, então, a gente precisa notificar, pode passar, tá, a gente precisa usar a ficha de notificação compulsória que existe e que é subutilizada, né, então, dentro da saúde, a gente precisa usar essa ficha de notificação compulsória, até porque essa ficha, ela traz os números para que a gente pleiteie políticas públicas que atinjam essa população. A rede de apoio, ela existe, ela existe, ela é frágil, ela é frágil, mas ela existe. e nesse momento de pandemia, como é que a gente faz para se articular e para dar vazão a essas denúncias? A gente precisa, de fato, dessa rede de apoio, então, a gente precisa conhecer o território que a gente atua. Nos territórios, além das unidades de saúde, existem uns CRAs que não vão trabalhar diretamente com a violência, mas são portas de entrada para a assistência social. O público que o CRAs atende, que o CREAS atende, é o mesmo público que as unidades de saúde atendem. E a gente, às vezes, faz visitas separadas, a gente entra na casa das pessoas duas, três vezes para ver a mesma coisa porque a gente não consegue se comunicar. Existe uma dificuldade imensa e aí, não sei se, acredito eu, que em todo o território do estado de Pernambuco, porque a gente está falando para várias regiões do estado, mas a gente tem uma dificuldade e aí não só no estado, acho que geral, de se ver dentro desse território. Quem são os meus apoios, a quem eu posso pedir ajuda? Então, dentro da assistência, a gente tem os CRAs, a gente tem os CRAs que estão dentro do território. CRAs, normalmente, mais descentralizado. Então, a gente tem CRAs no município que eu atuo, em Olinda, a gente tem um CRAs para cada RPA. Então, possivelmente, a gente tem, a gente tem, a gente tem esse espaço também para a gente estar pedindo apoio. Os CRAs, geralmente, eles são mais centralizados, ou eles são regionais, ou eles são um por município, dois, bem, mas a gente precisa fazer essa interlocução. Outro apoio que a gente pode ter é o NASF. A gente sabe que tem uma portaria que extingue esses NASFs, mas alguns municípios ainda conseguem manter esse NASF. Também sei que o NASF é sobrecarregado dentro dessa rede, porque é um NASF para várias equipes de saúde, mas a gente tem que lembrar que o NASF tem assistente social de psicólogo. Às vezes, um outro profissional de saúde, ele não consegue identificar, porque a gente precisa ter um olho para perceber, a gente precisa ter um olho clínico, como alguns dizem, para perceber. Se me perguntarem coisas da medicina, eu também não vou saber. Então, médicos e enfermeiros, agentes de saúde, técnicos de enfermagem, eles não têm todos os, eles não detêm todos os saberes, assim como os assistentes sociais e psicólogos também não, mas tem coisas que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, assim, se eu suspeito, se eu penso, será que eu não posso marcar uma nova consulta com essa pessoa idosa, com esse idoso, com essa idosa, num dia que a assistente social do NASF ou a psicóloga ou o psicólogo estejam aqui e a gente possa fazer esse atendimento em conjunto para a gente ter mais subsídio e fazer esse encaminhamento. Alguns municípios, e aí a gente também tem no Estado, Luciana Moreira, na Coordenadoria de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, então, alguns municípios também têm e aí é um lugar de articulação também para isso. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa também faz parte dessa rede e pode estar articulando. a gente tem SEAVs, a gente tem a Delegacia, a Delegacia, a gente tem uma Delegacia do Idoso, que é para a capital, mas a gente tem a Delegacia, as Delegacias espalhadas pelo território que também fazem parte dessa rede, né? E a gente tem o Ministério Público, que é parceiro. E aí, quando eu digo dessa rede de apoio, a gente precisa contar com essa rede de apoio. quantas vezes a rede de apoio, eu não aciono, não sei se ela está aí na web também, mas Ana Ruth, que é a gente social do NASF, que a gente vai tanto visitar esses casos. Por quê? Porque é o momento da visita, é o momento que a gente vai com a equipe maior, enquanto uns conversam com a família, outro vai conversando com a pessoa idosa que é supostamente vítima dessa violência. A gente sempre consegue extrair alguma coisa, quando a gente vai para a visita com mais gente, a gente consegue se dividir e fazer com que a vítima da violência ela consiga falar ou a gente consiga perceber mais. E aí, isso tudo a gente precisa fazer, pode passar, para garantir que o envelhecimento da população seja saudável, para que a gente tenha idosos desse tipo, para que a gente tenha cada vez menos casos de violência contra a pessoa idosa, porque a gente precisa entender que neste momento de pandemia o agressor se sente mais livre, menos controlado para agredir. Como eu disse, aquela é a agressão da confiança, alguém que eu confio e quanto mais vulnerável eu estou, mais eu, mais suscetível à violência, eu também estou. Então, que a gente possa trabalhar para garantir esse tipo de envelhecimento que está aí no slide. os idosos em breve, quando acabar essa pandemia, nesta dança, aproveitando a praia, nas atividades externas, e aí se precisar de ajuda, que tenha ajuda, que tenha suporte, porque a gente sabe que nem todo mundo vai envelhecer dançando, saltando, pulando, mexendo nas redes sociais, no computador, no celular. A gente vai ter idoso sim acamado, a gente vai ter sim idoso institucionalizado, mas que essa pessoa idosa, essa população idosa, ela tenha dignidade para envelhecer e para continuar na sua vida. Aí está o meu contato para posteriores dúvidas. A gente ainda vai conversar um pouquinho ao final, mas aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar e-mail e aí pode passar só para a gente, pode passar só para finalizar. Certo, Silvia. Pode passar, ainda tem mais um slide, que aí é o último, de fato, que aí é só para a gente refletir que quem não respeita o idoso acredita que não terá um futuro. Eu sempre lembro que a gente está advogando, nós que somos mais jovens, a gente está caminhando para esse envelhecimento. Então, eu estou advogando em causa própria, porque eu estou envelhecendo e eu pretendo chegar à idade do estatuto do idoso, à idade que oficialmente se é idoso no país. Então, eu pretendo que eu envelheça, que eu chegue na cidade com a estrutura melhor de políticas públicas. A gente precisa pensar que a obrigação, o estatuto, ele diz que é a obrigação da família, da comunidade, mas também a obrigação do Estado. Obrigada. obrigada, Silvia Bezerra, que ela é assistente social, coordenadora de saúde da pessoa idosa de Alinda, e trouxe para a gente uma excelente reflexão sobre esse assunto. E agora a gente passa para Cássia Nóbrega, que é psicóloga, psicóloga clínica, pós-graduada em saúde mental, saúde pública e dependência química, mestrando no programa Consumo Cotidiano e Desenvolvimento Social da Universidade Federal Rural. Não é isso, Cássia? Então, após a Cássia, pessoal, a gente vai abrir para a discussão, tá? Fique à vontade. Eu vou tentar trocar o slide aqui, né? Isso, você... Você quer subir o seu slide ou quer que eu coloque? Veja se você consegue. Você já está com o status de apresentadora. Isso. Calita, Bruno aqui, Valé já está com o microfone, tá? Eita, obrigada, Bruno. Excelente. Então, vamos fazer assim. Enquanto a Rita de Cássia está colocando a apresentação dela, a gente abre para a Valéria. Valéria, fique à vontade. E no momento da discussão, também, Valéria tem outra pessoa para chamar, que é a doutora Luciana Moreira, né? Que também é uma parceira nessa ação que a gente está desenvolvendo nesse momento. Está com alguma dúvida, Rita? Está conseguindo? Ah, pronto. Perfeito. Valéria, fique à vontade. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, sim. Não vou me ensinar, só queria dar boas-lindas às nossas convidadas, à Rita e à Silvia, bem como a todas as pessoas que estão acompanhando, que estão acompanhando essa web palestra. essa temática, a gente escolheu e a gente tentou agendar exatamente para o dia de hoje, porque o dia mundial de conscientização contra a violência, a violência contra a pessoa idosa. A gente entende que é uma temática que não deveria estar tudo, porque apenas em um dia ou apenas em um dia é uma coisa que realmente fica aqui dia a dia. E eu realmente não pretendo me sentar na minha fala, eu vou voltar a palavra à Cássia e mais tarde, ao final, a gente conversar mais um pouco a resposta. Viu? Muito obrigada. Vamos lá. Ok, podemos começar? Sim, fique à vontade, Cássia. Primeiro, boa tarde. é manifestar a minha gratidão e felicidade de estar podendo compartilhar com vocês, agradecer à Valéria pelo convite, à Luciana na coordenadoria do Estado e às pessoas que estão envolvidas nesse projeto que é importante e urgente. Eu já fui apresentada, eu sou psicóloga de formação, eu trabalho com psicologia clínica, também tenho envolvimento com psicologia social e sou mestra pela Universidade Rural de Pernambuco. Ok, eu vou começar aqui a minha fala com a reflexão do livro Avelice de Simone de Beauvoir, que é um livro bem conhecido, que ela diz que a velhice não é algo estático, é o término e o prolongamento de um processo. A lei da vida é mudar. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de constantes mudanças e, de uma maneira geral, reforçando o que a colega falou, é importante sempre a gente estar pontuando esse fenômeno da violência dentro de um contexto, dentro do contexto da nossa sociedade e a gente pensar um pouquinho qual é o lugar social da velhice, qual é o lugar que a pessoa idosa ocupa, apesar da gente ter muitos estudos que comprovam isso, inclusive no nosso dia a dia, a gente comprova que estamos vivendo mais os indicadores demográficos eles vêm mostrando isso que o aumento da população idosa já é algo que acontece no Brasil e no mundo e aí a gente percebe que esse fator a gente precisa estar relacionando isso a outras questões, a questão de saúde, de sexo, de gênero, a questão de distribuição urbana, que esse é um grande desafio que a gente percebe que no sentido das políticas públicas a gente ainda precisa refletir um pouco mais no sentido da implementação e refletir um pouco na questão do próprio papel do Estado e aí quando eu falo Estado, é Estado no sentido Brasil mesmo, no sentido do reforçamento dessa instituição para que a gente possa verificar de fato a efetivação desses direitos para as pessoas idosas. E aqui eu trago aqui duas definições, a primeira do que é violência eu trago aqui da Organização Mundial de Saúde e ela aponta assim, que violência contra a pessoa idosa é um ato de acontecimento ou omissão que pode ser tanto intencional como involuntário, o abuso ou violência pode ser de natureza física ou psicológica, envolvendo agressão emocional ou verbal ou pode envolver maus tratos de ordem financeira ou material. Reforçando, dentro dessa questão, no Brasil a gente tem uma estrutura das políticas públicas voltada para a pessoa idosa, a gente pode ver essa estrutura tanto no âmbito nacional como aqui no Estado de Pernambuco, essa estrutura inclui a rede de conselho de funcionamento e aí o Estatuto do Idoso também assegura que essa pessoa idosa ela não seja vítima desse processo de violência e na definição do Estatuto tem violência contra o idoso ou qualquer opção praticada em local ou privado que ele cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Estou tentando aqui passar, consegui, eu acho. Eu passei muito. Ok. E aqui na tipologia de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente pode definir a violência no sentido da autoinfligida quando a pessoa pratica violência contra si mesmo, como a colega já tinha apontado. Existe a violência interpessoal que vai acontecer dentro da família ou com algum tipo de parceiro íntimo. A violência comunitária que vai acontecer entre pessoas sem laços de parentesco, sanguíneo ou não. E a violência coletiva que a gente vai pensar nesse espaço social, político e econômico. Então, tentando passar o slide. Só um momento. Cara, se precisar de ajuda, eu também estou à disposição, tá? Tá bom, é porque às vezes ele fica lento na hora da passagem do slide. É porque tem um delayzinho na passagem, mas isso é normal. Tá bom. E aí, a natureza dos atos violentos, eu coloquei especificamente o termo abuso porque está lá conforme o relatório da Organização Mundial de Saúde, mas a gente pode tratar como violência, ela pode ser física, psicológica ou emocional, financeira ou material, sexual, violência sexual ou negligência. Especificamente, vou tentar aprofundar um pouco relacionada à violência psicológica, né? Acredito que a psicologia de maneira geral, ela nos ajuda nesse processo de compreender e se aproximar um pouco das relações, entender um pouco o comportamento e sinais e como a colega Silvia já tinha apontuado anteriormente, a violência psicológica ainda é um tipo de violência que é difícil de identificar, e às vezes também é um tipo de violência que é banalizada. Às vezes, inclusive, a própria vítima não consegue identificar que está vivenciando algum tipo de relação que tenha violência. O slide aqui, ele desfocou um pouco, mas aí um estudo de Silva, 2007, ele vai apontar justamente essas dificuldades no sentido da violência psicológica, é porque essa violência acontece de modo silencioso, é difícil de identificar, geralmente esse tipo de violência ocorre no interior da família, destaca-se a importância de identificar esse tipo de violência ainda no estado embrionário, para que não evolua, no sentido de uma violência física também, e existe também a dificuldade na identificação em razão dessa parecer diluída em atitudes aparentemente não relacionadas ao conceito de violência, e aí, nesse sentido, nós, enquanto profissionais, atuando, né, junto a essa pessoa idosa, junto à família, uma coisa que é muito importante, que no campo da psicologia, de maneira geral, a gente trabalha muito, que é a questão da gente sempre estar revisitando um pouco os nossos conceitos pré-estabelecidos, né, os nossos conceitos morais pré-estabelecidos, porque, a partir do momento que a gente vai carregando isso, para a escuta, né, para a observação do comportamento desse idoso, ou do cuidador, ou dessa família, a gente pode cair numa lógica muito contaminada com as nossas questões, por exemplo, vou passando o slide aqui, vou dar um exemplo, a nossa sociedade sustenta, um, eu vou utilizar a palavra mito, certo? mas não é no sentido depreciativo, é porque os estudos apontam a si mesmo, certo? A nossa sociedade sustenta o mito de que a família sempre está ligada ao afeto e ao amor, ok? Então, quando a gente vai ao encontro dessa pessoa e dessa família, nem é legal a gente pensar, né, numa, e ter atitudes no sentido de caça, né, eu estou aqui para identificar, investigar, eu estou procurando, e também não no sentido de compreender que toda família é um espaço que acolhe e protege. Isso seria legal que acontecesse, mas nem sempre acontece, então, é importante, isso é um exemplo, mas é importante que a gente vá repensando sempre esses nossos conceitos preconcebidos, para que esse nosso olhar, ele seja um olhar mais próximo à realidade, que é diferente de cada pessoa idosa e de cada família ou de cada instituição se a pessoa idosa estiver lá. E aí, na violência psicológica ou em qualquer outro tipo de violência, mas especificamente acredito que na violência psicológica, as pessoas idosas, elas têm muitas dificuldades de falar sobre isso, geralmente porque eles têm medo, né? Medo, vergonha, eles podem sofrer algum tipo de chantagem, eles podem entender que ninguém vai acreditar na palavra dele, pode ser difícil de falar sobre isso por conta de algum déficit cognitivo relacionado à senescência ou não, acreditar que buscar ajuda é reconhecimento do fracasso, ou seja, eu não consigo resolver as minhas coisas sozinha, por causa do isolamento social, a questão da dependência exclusiva do cuidador, então quanto mais essa pessoa idosa for dependente, isso também é difícil o acesso e a busca de ajuda e acreditar que ser maltratada ou maltratado faz parte do processo de envelhecimento, isso é normal da idade e a gente precisa dentro dos espaços e dentro das nossas possibilidades ir desmistificando isso, porque isso pode inclusive fazer parte de uma cultura violenta dentro da família ou dentro da comunidade. agora eu acho que não está passando, agora foi, pronto, e aí os indícios da violência psicológica, humilhação, repressão, insultos, ameaças. E aí o que a gente pode observar na pessoa idosa, reforçando não no sentido de caça, mas no sentido de dentro das nossas possibilidades, do o que a gente pode estar observando no comportamento, no jeito dessa pessoa idosa. Então, esse idoso ou essa idosa tem medo constante de um familiar específico ou de um cuidador específico, essa pessoa idosa, ela só responde uma pergunta diante desse cuidador, ou seja, não sente autonomia para falar sozinho ou para falar em nome próprio, precisa da aprovação do outro. O comportamento dessa pessoa idosa sempre muda na presença desse cuidador, desse familiar, quando eu falo cuidador, pode ser o cuidador formal ou o cuidador informal. Essa pessoa idosa manifesta sentimento de solidão e verbaliza isso ou demonstra isso de alguma forma, nesse sentido da observação, obviamente, que a linguagem é uma possibilidade mais rica para a gente, então, quando essa pessoa consegue falar, é importante, mas aí a gente também vai ficar atento à comunicação não verbal, as outras formas que essa pessoa pode estar demonstrando para além da linguagem, expressa frases que indicam baixa autoestima, eu não sirvo para nada, eu só estou incomodando, eu sou um peso no mundo, refere-se ao cuidador como uma pessoa de gênio forte e mostra exagerado respeito ao cuidador. O que observar nesse cuidador, nesse possível agressor, nos casos já que tem uma denúncia ou de que tem algum tipo de suspeita de agressão, é importante a gente ver aqui, se essa pessoa ela tem um nível grande de estresse sobrecarga em relação a esses cuidados, se ela evita que essa pessoa idosa ela fique sozinha com você ou com outro tipo de profissional, se esse cuidador ele põe obstáculos para que essa pessoa ela possa ela possa falar, ela possa se expressar, demonstra não estar satisfeito no cuidado, mostra descontrole emocional, sempre fica na defensiva, mostra-se essencialmente, excessivamente controlador, tenta convencer que a pessoa idosa é louca ou está demenciada, desqualificar a fala, o pedido, o jeito da pessoa idosa estar se colocando, culpabilizar o idoso por tudo que acontece, então tudo que acontece é culpa do idoso, lembra aquele slide anterior, quando a gente falou, isso pode inclusive ser uma crença do idoso que isso é normal, que ele é um peso e aí a responsabilidade é do idoso mesmo por tudo isso que pode estar acontecendo. E aí, trazendo um pouco dos fatores de risco que eu acredito que a colega Silvia também já falou um pouco, que a gente precisa ficar atento, como reforçando a questão da dependência em todas as áreas, dependência física, mental, afetiva, emocional, socioeconômica dessa pessoa idosa, então isso é uma coisa que quando a gente fala no sentido da prevenção na rede de maneira geral, na saúde, na assistência, em todos os níveis que esse idoso ele possa ter acesso, da gente estar criando estratégias, criando instrumentos e mecanismos que possam estar fortalecendo a questão da independência dessa pessoa idosa, então dificuldade das relações, existência de antecedentes de violência familiar, na história da família dessa pessoa, isolamento social, dentro dessa família, se tiver alguém com algum tipo de psicopatologia, transtorno, ou usuário, usuário dependente de químicos, relação desigual de poder entre vítima e agressor, ou seja, dentro dessa casa existe uma pessoa que manda e as outras pessoas que obedecem, isso aqui é uma coisa que é bem importante a gente ficar atento, alteração de sono e incontinência fecal urinária que podem causar um estresse muito grande no cuidador. Tendo aqui que passar... Você pode me ajudar a passar? Agora eu acho que não está indo mesmo. Tendo aqui que passar você pode me ajudar a passar? Você pode me ajudar a passar? Posso sim, Rita. Você quer que eu te ajude a partir de agora? Eu quero, porque está demorando mais, eu acho. Pronto, tranquilo. É esse agora? Sugestões? Pode passar. Pode passar. Ok. Você me fala, então, qual é, está certo? Não é esse, né? Não, pode passar. Para mim aqui está aparecendo fatores de risco. Ah, então, deve ser algo na tua conexão, na conexão da internet. Ah, ok. O que está agora... Eu achei diferente mesmo o fato de demorar muito. Tem um delay, mas não demora tanto. O que está agora aqui disponível para a gente é técnicas de escuta. Seria esse? Não. Aí tu volta, por favor. Perfilo. Para... Eu acredito que é o slide 15. 15, pronto. Então, assim, avaliando. Perfeito. Pronto, avalia. Está nele, está bom? E deixa eu só pedir uma ajuda ao pessoal que está aqui com a gente. Quem está aqui no chat, se puder, por favor, confirmar se o slide que aparece para vocês, ele começa com avaliando uma vítima. Certo, gente? A gente pede desculpas, isso não é comum acontecer, mas é uma ferramenta tecnológica. Correto, né? Pronto. Mas a gente está aqui, né? Como pessoas operando essa ferramenta para que ela aconteça. Obrigada, gente. Então, Cássia, está nesse slide avaliando a vítima. Eu vou pedir a tua ajuda, tá? Perfeito. Para passar. Pronto, e aí? Avaliando a vítima em potencial, coisas, né? Questões que a gente poderia estar incluindo nos nossos instrumentos para estar verificando, né? A questão da solidão, se essa pessoa idosa, ela passa muito tempo sozinha e se isso não é uma escolha da pessoa idosa, né? Porque isso é uma coisa que a gente também precisa ficar bastante atento, porque isso pode ser um desejo, né? Mas se isso não for, se isso é imposto pela família, a gente precisa ficar atento. A questão da comunicação, se essa pessoa idosa, ela é capaz, né? De estar se comunicando, de estar expressando as suas emoções. Estado de ânimo, se essa pessoa idosa sempre parece assustada, desconfiada, com medo, tímido, se chora com muita facilidade. Se a intimidade dessa pessoa idosa é respeitada, que isso é coisa muito importante, e se ela consegue expressar no sentido da auto-percepção, né? Como é que ela se vê, como é que ela se enxerga. Aí, no próximo slide, pode passar. Tem, assim, sugestões para facilitar a comunicação com a pessoa idosa vítima de violência. Pode passar o slide. Aí, tem aqui algumas questões. Adaptar a linguagem ao nível cultural da pessoa idosa. Isso é uma coisa bem importante. ir frisando que quando a gente diz que é para adaptar a linguagem, indicado adaptar a linguagem, não significa que a gente vai estar infantilizando essa pessoa idosa, né? Chamando de fofinho, menininho, queridinho, meu filhinho. A gente fala de adaptar a linguagem e é tentar o máximo possível estar qualificando essa comunicação com palavras, né? Que essa pessoa idosa consiga tanto entender como se fazer entender. Propiciar um ambiente que minimamente essa pessoa idosa se sinta seguro, né? Isso é uma das questões mais difíceis, principalmente quando essa pessoa idosa ela está dentro do convívio com o possível abusador. Isso é uma coisa também bem importante para a gente. Não julgar as opiniões, crenças ou pensamentos da pessoa idosa. E aí, lembra, reforçando aquelas falas iniciais, aqueles nossos conceitos pré-estabelecidos. A gente sempre está revisitando isso para a gente considerar e tentar escutar essa pessoa dentro do seu contexto, dentro das suas crenças, dentro das suas possibilidades e estabelecer uma relação empática. Eu acho que essa palavra é empatia, é uma palavra que está na moda. Atualmente, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter escutado, mas, de maneira geral, é tentar se colocar no lugar dessa pessoa, no sentido de facilitar mesmo esse contato, essa aproximação. Pode passar, por favor. E aí, no próximo slide, eu já estou finalizando, no meu próximo slide tem assim, técnicas de escuta. Tem algumas questões na psicologia que podem estar ajudando nessa escuta, porque a gente sabe que escutar é difícil, é bem difícil, não é fácil. E aí, quando a gente fala de escuta, a gente está falando aí dessa linguagem falada, o que a pessoa consegue falar, e a gente também está falando de observar o ambiente, observar o movimento, a gente está falando da linguagem não verbal, ou seja, postura, jeito, riso, tudo isso é importante para a gente estar verificando nesses casos. E aí, ajudar na compreensão, ou seja, clarificar um pouco o entendimento. Por exemplo, quando você estiver escutando, você quis dizer, o que você quis dizer com isso? É tentar utilizar sinônimos das palavras para tentar ajudar a pessoa idosa a explicitar exatamente o que é que está percebendo, o que está pensando, o que está sentindo. Reflexão, ajudar a definir os sentimentos. Então, quando você diz que está com raiva, o que é que você está querendo dizer com isso? Ou raiva de quê? Ou raiva como? É sempre que acontece essa raiva? Como é que acontece? E síntese, resumir um processo, ou seja, após uma escuta, tentar resumir ali o que a pessoa disse no sentido de uma confirmação, de ajudar a pessoa a tentar explicar da melhor forma possível o que é que ela está vivendo ou sentindo, e ficar atento à comunicação não verbal. Isso aí, tanto no sentido da observação e também da nossa comunicação. Evitar a cara de espanto, evitar a cara de repulsa, de nojo. Isso aí, a gente também precisa ficar bem atento. Pode passar, por favor. A nossa colega Silvia já reforçou bastante isso. Uma coisa que eu não vou me aprofundar, porque o tempo não permite, mas eu preciso reforçar a questão do trabalho em rede, e aí falando de uma maneira geral, cada município vai ter uma realidade muito distinta, a gente sabe disso, nessa questão da rede, e aí é muito importante que dentro de cada realidade a gente pense sempre em estratégias, a gente está qualificando esse trabalho, essa comunicação, esse diálogo, porque os profissionais da saúde vão ter um olhar, os profissionais da assistência, e aí a gente pensar também em outros sujeitos, as pessoas que estão no conselho atuando, a gente pensar nas pessoas que estão aí na área da educação, que também tem um papel fundamental nessa questão do fortalecimento, principalmente na prevenção da violência, porque a gente precisa nesse trabalho de rede pensar quando a violência acontece, mas também pensar nesse sentido mesmo da prevenção, de uma forma de ter acesso a esses netos, a esses filhos, a essas noras, que estão com essas pessoas idosas, e aí reforçando, pensar em estratégias para informar sobre a violência aos idosos, cuidadores, família é fundamental para a garantia de direitos dos idosos, e uma importante intervenção dos profissionais envolvidos na rede de proteção. Assim eu finalizo a minha fala, eu passei um pouquinho do tempo, mas... Está conseguindo me ouvir? Sim, sim, você tem mais um slide, não é isso? Isso, que aí estão os meus contatos, pode passar. Obrigada pela ajuda com os meus contatos. Pronto. E aí estão os meus contatos, eu passei um pouquinho do tempo, eu vou parar de falar, porque aí eu acredito que tem perguntas para a gente poder continuar. Está ótimo, Rita, excelente a tua fala, não se preocupa com o tempo, eu sei que a gente procura organizar o tempo por conta das atribuições de vocês de quem está assistindo, mas é maravilhoso te ouvir, é maravilhoso ouvir a Silvia, tá? Então, vamos ver se a Silvia consegue voltar aqui, abrir a câmera dela, porque a gente, eu vou compartilhando com vocês os comentários, e para quem tiver pergunta também pode enviar via chat, tá, pessoal? E agora a gente vai para esse momento do nosso diálogo, apesar de que sim, a gente já estava dialogando desde o momento em que vocês já estavam falando, as pessoas já estavam aqui no chat conversando, compartilhando as experiências delas, as opiniões em relação a esse assunto, então eu vou compartilhar agora com vocês algumas que eu juntei, fui organizando aqui assuntos afins. É só para lembrar... Oi, desculpa, Silvia. Eu até desculpe, eu até comecei a ver o chat e a responder, só que eu não estou conseguindo mandar a resposta. Eu respondo na palavra. Entendi. Então, Silvia, eu não sei realmente o que está acontecendo no teu perfil aqui na plataforma, mas eu já tentei te colocar como moderadora. O Bruno, se estiver me ouvindo, por favor, Bruno, tenta fazer isso enquanto eu vou compartilhando os comentários, tá bom? Porque realmente eu não consegui aqui e o Bruno, como é da tecnologia, ele tem um acesso mais amplo a essa plataforma para tentar resolver, mas realmente é uma coisa diferente que está acontecendo hoje. Mas a gente vai se apoiando, tá bom? Então, eu não vou abrir agora a minha câmera porque a gente vai falar em... Oi, Bruno, o Bruno está falando? Acho que ele tentou aqui. se puder, escreve aqui no chat para a gente se vai conseguir, tá bom? Enquanto eu vou ler os comentários. Então, gente, eu não vou abrir a câmera agora, eu abro no finalzinho para não dar interferência e a gente poder aproveitar o melhor desse momento com vocês, mas vou começar dizendo assim que a gente recebeu, que vocês receberam, na verdade, muitos parabéns aqui via chat, tá? Então, as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, a maioria é profissional de saúde, tem estudantes de área de saúde, acredito que tem pessoas também de áreas afins, né? E também uma pessoa que a Valéria pediu para a gente abrir o microfone, eu vou só aproveitar para te falar que é a Luciana Moreira, que enquanto eu vou compartilhando aqui os comentários, depois a gente vai precisar abrir para a Luciana, é coordenadora de defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa na Secretaria Executiva de Seguimentos Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude. Aí, se você puder me ajudar a permitir esse, o microfone da Luciana, tá bom? Aí, daqui a pouco, a gente abre para ela. Então, gente, há muitos parabéns que as pessoas enviaram para vocês, com certeza, demonstrando o sentimento de gratidão pelo compartilhamento dessas informações que vocês trouxeram para a gente. A gente viu aqui também pessoas comentando ah, é importante deixar esse material disponível, são informações que a gente precisa multiplicar na nossa equipe, na nossa rede, como a Rita trouxe esse conceito de rede, maravilhoso, né? Então, eu também escrevi aqui que a gente vai disponibilizar essa web no nosso canal, no canal do YouTube do Núcleo de Telesaúde, e se vocês permitirem, a gente também pode disponibilizar a apresentação para a área técnica circular dentro da rede de saúde, tá bom? Aí, é uma questão que vocês podem pactuar com a Valéria. além dos diversos comentários de parabéns, a Solange, ela comentou que, eu acho que foi no momento que a Silvia estava falando sobre a articulação intersetorial como um caminho para as ações no território. Eu vou pedir permissão à Silvia e à Rita para fazer um bloquinho, assim, eu vou lendo esse bloquinho que eu juntei e abro para vocês, tá certo? Para a gente tentar otimizar. E vocês vão vendo quais ou qual vocês querem comentar. Então, a Solange não necessariamente trouxe uma pergunta, ela trouxe esse comentário sobre a articulação intersetorial como um caminho para as ações no território. A doutora Ana Carolina, que ela é médica da equipe da APS aqui na SEIS, ela referiu que até o organograma mostra caixinhas isoladas, difícil mesmo a comunicação, informações importantes, só podemos ver a vítima se estivermos alertados no nosso trabalho do dia a dia. Como também ocorre com as crianças, ela diz que a gente precisa acreditar no idoso. Então, tanto a Ana Carolina quanto a Solange reforçou os parabéns para vocês, além desses comentários. e a Marcela foi a pessoa que escreveu sobre precisar depois consultar esse material, ela referiu parabéns pela abordagem de um assunto tão importante, ainda mais nesse momento de pandemia. E assim, como a Silvia comentou no início, a gente concorda muito que é um conteúdo que ele precisa estar sendo conversado com os profissionais de saúde, com a sociedade de modo geral, diariamente, constantemente, não só por conta da situação da pandemia, mas o cenário de pandemia ele traz alguns alertas para a gente por essas, por a família estar muito dentro de casa, ou a pessoa idosa está sozinha, várias situações que vocês mencionaram, e isso chama mais atenção ao problema da situação de violência. mas, de fato, é uma temática que a gente precisa estar trabalhando sempre, que a gente precisa, como profissional de saúde, saber como agir dentro, tanto lá no território, na atenção primária, quanto nos outros serviços, dos níveis, considerando os níveis de atenção à saúde. E não só no campo da saúde, mas na sociedade de modo geral, a gente precisa estar muito atento a esse tipo de situação. então eu abro para vocês para fazer os comentários desse primeiro bloquinho, enquanto eu junto os outros que as pessoas estão enviando, tá bom? Tá certo, ok. Posso começar? Pode. Pronto. Eu destaquei duas questões, né, a observação sobre a comunicação intersetorial, e eu acredito que Silvia, enquanto assistente social, também pode contribuir muito nessa questão. eu vou falar aqui de uma coisa bem importante, eu, a minha pesquisa do mestrado foi sobre a efetivação dos direitos da pessoa idosa, e aí eu entrevistei atores que trabalham com os idosos dentro da assistência social, especificamente da assistência social. basicamente eu entrevistei atores de todas as, um trecho, um recorte, assim, do sertão, do agreste, região metropolitana, zona da mata, porque entendendo que essas regiões, elas também têm diferenças muito específicas, né, então, o desafio, né, da comunicação intersetorial, ele é gigante, e uma questão, né, que apareceu muito presente na pesquisa, estratégias para que essa comunicação, né, ela ocorra dentro da realidade de cada município, porque também aparecem questões, questões políticas no sentido, não política partidária, mas política no sentido de convivência mesmo, né, de que em alguns locais parecem ter entraves reais, né, porque quando a gente fala da rede, a gente está falando de um organismo que é muito vivo e que é muito dinâmico, então, em cada município, um funcionamento e o fluxo dessa rede é muito específico, não existe um bloco definitivo, assim, que seja muito rígido e muito concreto, mas esse fluxo, ele é vivo, ele vai se moldando, ele vai se modificando, e esse desafio parece ser presente, assim, no estado de Pernambuco de maneira geral, dessas estratégias que possibilitem uma comunicação, assim, qualificada entre, né, dentro da assistência social e principalmente dentro, né, da rede de maneira geral. Por exemplo, em alguns municípios, existiam conselhos ativos, mas conselheiros não eram ativos, então existia basicamente, assim, uma ou duas pessoas que acabavam representando o conselho de maneira geral e elas não conseguiam dar conta, né, dos encaminhamentos e não conseguiam ter a força enquanto, por exemplo, representantes da sociedade civil dentro dessa lógica vinculada à pessoa idosa de maneira geral e também à violência. Rapidinho, também, aquele outro comentário, né, acreditar na palavra do idoso, isso é muito importante. Quando a gente fala e reflete um pouco dessa questão do lugar do idoso, a gente ainda percebe que ainda existe muito esse movimento de infantilizar e de desacreditar, né, no que o idoso sente, no que o idoso percebe, é como se toda reflexão, né, que ele produzisse não tivesse mais espaço. E isso é muito perigoso, né, porque isso é um tipo de violência também. Sílvia, em relação a, de fato, a gente precisa trabalhar na rede e a gente precisa saber, na verdade, acho que é uma falha de todos os sistemas, é a gente não conhecer, não saber o que o outro faz também, né, a gente fica tão detido dentro das nossas atribuições que a gente esquece de olhar para o território e ver o que é que tem, onde é que eu posso buscar esse suporte e o que é que o outro pode fazer para me ajudar. Então, a gente tem essa dificuldade de enxergar o outro, né, a gente se preocupa ali com as metas, com os prontuários, com as atribuições, as fichas, é tanto papel todo dia e tanta gente para a gente atender que a gente não consegue perceber o que tem no território, porque é como eu já tinha dito, a população que a gente atende dentro do SUS é a mesma que está dentro do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência, que é a mesma que está dentro do Sistema de Educação, que são os pilares das políticas públicas, da Seguridade Social. Então, a gente tem essa dificuldade de perceber o que é que tem no território que pode nos ajudar e aí a gente se sobrecarrega ainda mais, né? Ana Carolina fez o comentário da rede do meu e aí eu até respondi aqui. De fato, a rede, a minha rede, ela não ficou uma rede, mas aí é uma questão de inapetência técnica. A pessoa, ela tem dificuldade de fazer todas as setinhas se ligando. A ideia era essa, por isso que eu botei a rede tentando pegar todo mundo junto, mas eu não conseguia botar as setinhas. Toda vez que eu botava, se desconfigurava tudo. Mas a ideia, Ana, era fazer a rede como o Rita conseguiu. O Rita conseguiu fazer a rede bonitinha, tudo ligadinho. A minha rede ficou meio troncha porque eu não conseguia inapetência só técnica. A rede, de fato. E aí, assim, tem municípios que funcionam, é como bem Rita disse, tem municípios que funcionam, mas levam tempo para funcionar. Eu não disse onde eu trabalhava no começo, mas eu trabalho em Olinda há 12 anos. Não faz 12 que eu sou coordenadora de saúde da população idosa, mas eu trabalho em Olinda há 12 anos. E eu entrei na assistência em Olinda. Quando eu entrei, eu sou assistente social e quando eu entrei, eu trabalhava na assistência. E num projeto que atendia a idoso vítima de violência. Era a falta de um projeto específico, o SEAV Municipal atendia prioritariamente essa pessoa idosa vítima de violência. E a gente tinha que trabalhar em rede, mas era uma dificuldade. Era uma dificuldade ter o retorno, porque a gente tem também uma insuficiência de profissionais em todos esses serviços. A rede, ela tem uma insuficiência de profissionais. Então, além da gente ter uma insuficiência de profissionais, uma sobrecarga de trabalho, se a gente não consegue saber o que o outro faz e o quanto ele pode nos ajudar, o nosso trabalho, ele fica preso, ele fica empancado. A gente precisa de ajuda. Valéria comentou aqui, acho que foi Valéria, que a questão do idoso, da população idosa, ela fica, quando a gente começa a falar da população idosa, muitos profissionais, eles não se identificam com esse processo de trabalhar essa população, porque trabalhar com a pessoa idosa requer tempo. A gente precisa ouvir, a gente precisa, é como o Rita bem trouxe, a gente precisa dessa escuta, a gente precisa de tempo, a gente precisa ouvir, porque é uma pessoa que geralmente traz muitas demandas numa única consulta, num único atendimento. Então, a gente precisa desse tempo, não adianta, mas a gente tem a produtividade atrás da gente cobrando, a gente tem que ter tantos atendimentos por dia, por turno, então, é complicado, a gente vive essa equação, é tentar fazer essa equação funcionar. a minha produtividade com atendimento especializado, com essa escuta e esse atendimento potencializado dentro do território. É uma dificuldade e é uma dificuldade para todos os profissionais, para os profissionais, como a gente diz, aqueles que estão na ponta, executando a política pública, para os profissionais que estão gerindo essa política pública. É um desafio para todo mundo, para os profissionais que estão na ponta, no território dos municípios, para os que estão na gestão do município, na gestão do Estado, o quanto é difícil. A gente tem um Estado que é amplo e de realidade diversa. A realidade da região metropolitana não é a realidade do sertão do Pajeú, não é a realidade da mata, não é a realidade do Agreste, e a gente tem que tentar equacionar para que todo mundo tenha esse mínimo de organização de política pública. Quando a gente tem a criação do SUAS, ele traz essa igualdade, porque a gente pensa que a saúde é universal e já está no caminho mais longo dessa construção de política pública de saúde. Mas a assistência, até bem pouco tempo atrás, ela era fornecida como caridade, ela era caridade. A secretária de assistência era a primeira dama do município, era bem nesse, era aquele cartãozinho do vereador ou de um político próximo que garantia essa política pública. Ela só vira política pública em 2003, 2004, com a NOB SUAS. Então, é uma construção que é muito recente, se a gente for pensar em tempo de conquista. E a gente tem que pensar também que a assistência social, ela é, é bem o papo de assistência social, aquela coisa de, para quem dela precisa, ela não é universal, ela não atende todas as pessoas, porque ela garante os mínimos sociais. Ela está dentro dessa, é para quem precisa, é todo idoso que vai precisar de assistência? Não, mas é quase todo idoso que precisa da saúde. O SUAS, ele é universal, né, a distribuição do médico que a sala está ali é para todo idoso, é para toda população idosa, mas o SUAS não, o SUAS, ele tem essas especificidades, mas está dentro do mesmo território, e a gente precisa conhecer os serviços, a gente precisa mapear o nosso território para melhorar a nossa atuação. Excelente, gratidão, Rita, Silvia, vou compartilhar com vocês mais outro bloquinho de comentários, e aí complementando a fala inicial da doutora Ana Carolina, ela refere, assim, quando vocês tocaram num ponto muito importante, né, de não demonstrar nojo, mas infelizmente isso ocorre, né, e aí ela pergunta, na prática, ao suspeita, ao identificar uma suspeita de violência com a pessoa idosa, a quem devemos nos dirigir na rede, e complementando, a doutora Ana Carolina pediu para dizer a Silvia que não se preocupe com relação à questão da estrutura da rede que você apresentou aqui, e, na verdade, assim, um comentário agora pessoal, a rede, ela não é tão bem desenhada na realidade, né, a rede, ela é um emaranhado mesmo, então, eu acho que é isso, assim, claro que a gente tem essas, eu também, eu sou enfermeira, não tenho habilidades de fazer esses desenhos da área de design, mas eu acho que a gente também traz essa reflexão de que a rede, ela não é totalmente linear ou uma rede propriamente dita, né, ela tem esses emaranhados, então, eu acho que a tua imagem traz muito isso também, mas aí, voltando à pergunta da doutora Ana, a quem a gente pode dirigir na rede diante de uma suspeita de violência com a pessoa idosa, e ela também refere que a gente sofre tanto para trabalhar intersetorialmente, né, que tudo nos chama atenção, então, eu passo para vocês essa parte do complemento dela e depois trago os outros comentários para a gente já seguir para a finalização, infelizmente, do nosso momento, passa muito rápido, né? Realmente. Quer começar, Silvia? Pode falar. Bem, Ana, veja, geralmente, como é que funciona, e aí eu vou trazer a experiência do município de Olinda, né? A gente tem, a gente consegue minimamente trabalhar com uma rede e aí a gente pode acessar o conselho, porque o conselho, ele tem os, ele tem essa articulação com os outros serviços, então, talvez seja o primeiro lugar de procurar ajuda, eu não sei a quem eu vou buscar essa ajuda, talvez o conselho seja um local para você buscar essa ajuda e ele lhe dar essas orientações, talvez seja o primeiro local a ser procurado, porque conselhos, geralmente, a gente tem, acho que, no estado, a gente tem quase todos os municípios, acho que o estado tem quase todos, alguns são regionais, mas acho que a maioria já tem conselho próprio, eu não sei como é que anda a atuação desses conselhos, né? Porque aí a gente tem conselhos, como o Rita já disse, esses conselhos, eles não estão todos muito bem estruturados, mas acho que uma das possibilidades é procurar o conselho ou procurar as equipes de suporte dentro das secretarias, os CREAS, os CRAs, eu acho que a assistência, ela também tem essa articulação, porque eu enxergo a saúde muito, eu não sei se é uma percepção minha, mas eu enxergo a saúde muito como ela identifica, mas ela não tem muito a função de execução, né? Ela não vai apurar, ela não vai atrás para saber como é que essa violência, o que é que pode fazer, eu vejo e eu preciso fazer esse encaminhamento. E aí, geralmente, em Olinda, a gente tem a coordenação de saúde da pessoa idosa e aí esses casos, quando aponta, quando as unidades de saúde idosa identificam, elas encaminham para a coordenação ou acessam o NASF, que tem, como tem a gente social e psicóloga, a gente consegue dar esse retorno, e aí a gente vai saindo fazendo as outras articulações. No sentido, a gente também pode lembrar, Silvia, a questão das ouvidorias, que recebem... Sim, sim, as ouvidorias. Inclusive, denúncias anônimas, a ouvidoria nacional, a ouvidoria no Estado também, e aí, pelo menos, se a Luciana está por aí, se eu estiver errada, ela me corrija, porque esse fluxo, ele pode ser modificado, mas aí, a denúncia feita pela... na ouvidoria, ela vai percorrer, tanto na Secretaria de Direitos Humanos, como na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde está localizada a assistência, ela também pode ser encaminhada para o próprio Ministério Público, então, aí é uma forma da rede, de maneira geral, estar acessando o mesmo caso e estar fazendo essa interlocução. Aí tem um Disque 100, que a gente pode estar acessando, é anônimo também, é uma possibilidade, porque aí entrou na rede, seja por qual for o caminho, ele vai seguir um fluxo, né? O Ministério Público é um parceiro muito importante nesse processo, porque, pelo menos lá no município, quando o Ministério Público recebe, a promotora já encaminha para todas as secretarias e todos os órgãos que podem dar suporte nesses casos. E que o Ministério Público também tem ouvidoria, né? Para a denúncia. Também. tem uma ouvidoria própria. Excelente. A Luciana Moreira consegue habilitar seu microfone? Porque talvez ela poderia comentar também, né, Rita, sobre essa... Já que você mencionou, você está com o perfil livre para ligar seu microfone, tá, Luciana? Se puder, se tiver com dificuldade, escreve aqui, por favor, no chat para a gente te ajudar, tá bom? Enquanto eu vou compartilhando os outros comentários. Oi, conseguiu? Eu senti rapidinho, porque, enquanto o Luciana está abilitando o microfone dela, porque o meu microfone está abaixando a bateria, então daqui a pouco eu estou achando que daqui a pouco eu não consigo mais falar. E aí, por isso, eu estou me antecipando para agradecer a participação de Cássia, de Silvia, e agradecer caso você me chame para falar, eu não consiga falar, eu já expliquei aqui a bateria do microfone que está muito barca. Está certo, Valéria. Eu vou voltar aqui para a Rita e para a Silvia, tá, mas como a equipe do Núcleo de Telesaúde, né, representando aqui a Teleeducação, a gente também te agradece pela parceria, por proporcionar esse momento com a gente, e aí eu vou deixar para a Rita e Silvia comentar, né, a sua fala, e vamos ver se a Luciana consegue também falar, tá bom? Fique à vontade. Ah, também gostaria de agradecer o convite, a possibilidade de estar compartilhando com vocês, especificando, tentando aprofundar um pouco na questão da violência psicológica, que é algo que é tão difícil de ser acessado, e a saúde mental de maneira geral, às vezes, a gente tem invisibilidades, né, nesse processo, e tá tentando outros caminhos, outros espaços para estar discutindo o envelhecimento de maneira geral, e discutindo a pessoa idosa como um sujeito integral, né, e eu agradeço demais, demais, prazer, Silvia, conhecer você que eu não conhecia, e obrigada. Prazer também, Rita, prazer conhecê-la, prazer dividir essa web palestra com você, acho que as nossas falas foram bem complementares, mesmo sem a gente se conhecer, a gente conseguiu, nessa sintonia, né, a gente entrou numa sintonia muito, muito boa e conseguimos trazer, acho que, conteúdos iguais, mas com abordagens bem diferentes e complementares, né, agradecer a Valéria e a Luciana pelo convite, né, pra estar aqui hoje com vocês, agradecer a todo mundo que participou junto com a gente nessa, nessa, nessa web palestra, né, e dizer que, de fato, a gente precisa discutir a população idosa, não só no dia 15 de junho e 1º de outubro, mas a gente precisa discutir o envelhecimento e entender que o envelhecimento, ele é, ele é uma coisa que não tem volta, né, a população do país, ela está envelhecendo, a lógica ainda da política pública, ela ainda é voltada, principalmente na saúde, pra a saúde materna e infantil, né, mas a gente precisa reverter essa lógica, né, a população idosa, ela está crescendo, ela, ela vem crescendo ao longo dos anos, a gente está virando um país de idosos, a gente não está virando um país, o país do futuro, aquela pirâmide, eu sempre falo da pirâmide etária, porque eu sempre me lembro das minhas aulas de geografia, a nossa pirâmide, cada dia vira cone, cada dia mais, ela está estreitando a base, então, a quantidade de filhos, a gente diminui a cada dia, e a população idosa, ela tende a viver cada vez mais, ainda bem, porque eu pretendo viver muito, quero que minha mãe também viva muito, acho que todo mundo aqui também quer viver muito, então, a gente precisa sim, estar discutindo, estar pensando, estar organizando sim, dentro da nossa unidade de saúde, para a gente, dentro da nossa unidade de saúde, dentro das nossas unidades de assistência, dos CRAs, dos CREAs, a gente precisa estar organizando grupos de pessoas, né, porque a gente tem, na maioria dos casos, os grupos que perdiam, nem todo idoso, nem toda idosa, é hipertensa diabética, a gente precisa enxergar, a totalidade, dessa, desse indivíduo, ele é um sujeito de direitos, tanto quanto, todas as outras faixas etárias, então, a gente precisa começar, a discutir isso, acho que foi o Socorro, que botou aqui, que é evento de saúde, da criança e da mulher, todo mundo quer ir, e os eventos, quando é voltado, para a população idosa, geralmente são esvaziados, e isso é uma verdade, a gente precisa ter essa consciência de que a gente está virando, a pirâmide da gente está cada dia mais conificada, e a expectativa de vida da gente, ela está aumentando, e a gente precisa de uma qualidade de vida, não adianta a gente só ter longevidade sem essa qualidade de vida, a gente precisa sim, estar discutindo, agradecer a SES por esse espaço, agradecer a Thalita por essa ajuda, com essa plataforma, agradecer a Bruno por todo o teste anterior, e por tentar aqui ajudar a gente nesse processo, é uma nova forma de comunicação, e que veio para ficar, a gente já vinha usando, acho que a gerência estadual, Valéria, já faz muito essas web conferências, mas com a presencial, e outras geres por videoconferência, mas agora essa pandemia fez com que a gente tenha que usar a tecnologia, então a gente vai precisar usar cada dia mais, porque mesmo o isolamento sendo flexibilizado, a gente não vai conseguir retornar à nossa normalidade tão cedo, então isso vai ser um equipamento que a gente vai precisar utilizar, e aí talvez a gente consiga atingir também mais gente para o interior do Estado, porque a gente tem muita coisa na região metropolitana, porque a gente tem muita coisa que é concentrada na capital, apesar do esforço de Luciana e de Valéria, de estar sempre descentralizando, eu já passei de algumas coisas que são bem descentralizadas, elas levam mesmo para as regionais, mas para dentro do Estado, então, mais, agradecer mais uma vez a todo mundo, obrigada pela participação, Rita, adorei lhe conhecer, foi ótimo, Thalita, muito obrigada pelo suporte, tá bom, Valéria e Luciana, beijos para vocês, muito obrigada por me convidar, né? Nós te agradecemos, e aproveitando o que a Silvia mencionou, essa tem sido uma ferramenta também para a gente conversar com pessoas que estão muito distantes da gente, e que no dia a dia a gente não conseguiria, por exemplo, fazer um diálogo desse muito rápido, sem ser, por exemplo, um cenário de pandemia, mas a gente chegar lá no sertão pernambucano, a gente chegar em outros estados, e nessas webs a gente tem percebido participação de pessoas de outros estados também. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês mais um bloquinho de comentários, porque são muito importantes, eu fico muito tristinha se eu não conseguir compartilhar, e aí eu compartilho e a gente finaliza, tá certo? Porque a gente chegou realmente no nosso tempinho. Mas a Luciana escreveu que ela não conseguiu abrir o áudio dela, mas ela agradeceu a fala de vocês, tá? Ela reforçou sobre o Disque 100, que é um canal rápido, assim como as ouvidorias, a ouvidoria da SDSCJ e Direitos Humanos. Então, é só reforçando o que vocês já falaram para a gente anteriormente. E aí eu trago agora o comentário do Francisco. O Francisco é de Mato Grosso, gente. Ele está sempre participando aqui das nossas webs, ele é de uma unidade de saúde da família, de Mato Grosso, e a gente fica muito feliz com a participação do Francisco e de outras pessoas que têm chegado aqui de outros estados. E o Francisco mencionou que é uma lástima a nossa cultura não honrar adequadamente as pessoas idosas de uma forma geral. E ele vê isso também na rede de saúde, que é uma falha, em detrimento de outros programas que existem. E aí a gente traz o que a Silvia comentou sobre a questão da saúde da criança, o que a Maria do Socorro também comentou, né? De que os eventos voltados para a criança, para gestantes, não é que não tem importância, todos têm importância. E aí, reforçando o que vocês trouxeram, a gente precisa olhar para o usuário de forma integral e trabalhar a saúde integral. A gente precisa olhar todos os ciclos de vida e todos os ciclos de vida precisam ser cuidados por nós. E a Valéria, ela falou, né? Mas ela escreveu também anteriormente no chat que, lamentavelmente, as pessoas profissionais em geral têm interesse reduzido com relação à temática envelhecimento ou atenção à pessoa idosa e esquecem que buscar dar visibilidade e melhorar o acesso à assistência, à atenção às pessoas idosas é investir no seu próprio futuro. E aí foi o que a Silvia trouxe muito forte para a gente aqui, né? A gente quer envelhecer de forma saudável e quer que os nossos familiares, os nossos amigos passem por esse processo de forma saudável e possam ter uma qualidade de vida da melhor maneira possível, né? E também correspondendo com os próprios direitos que já existem na nossa Constituição, né? em relação à saúde e tantos outros condicionantes que estão diretamente e determinantes, né? Do processo de saúde e doença. E a Maria Liberácia, ela referiu parabéns aos envolvidos nesse momento de defesa dos direitos da pessoa idosa. Ela disse já caminhamos bastante, mas ainda há muito a ser feito. Fico feliz pela participação hoje e ainda a participação da equipe Crais e Creais do município de Dormentes, do Sertão. Então, olha que legal. A gente tem aqui, com certeza, tem vários municípios de Pernambuco que rapidamente a gente não conseguiria chegar lá para fazer um diálogo desse hoje. Então, apesar das falhas que hoje essa ferramenta aconteceu aqui com a gente, mas a gente conseguiu manter o nosso objetivo, o nosso diálogo e eu preciso dizer a Silvia o que a doutora Ana Carolina mandou aqui, viu? O sistema não funciona bem sem nossas queridas assistentes sociais. Que lindo, né? Que lindo. Então, gente, olha, os outros comentários aqui foram de parabéns. A Edileuza falou o jovem de hoje será o idoso do amanhã. A Maria Luísa também agradece, né? Ela diz que não só como professora, mas como a idosa que ela é e pela angústia dos nossos cuidadores no futuro. Vocês me emocionaram. Nossa, que lindo, Maria. Então, gente, agora a gente vai realmente terminar esse momento maravilhoso. Eu me senti, assim, abraçada por vocês, por essas informações. Muito importante. a gente sempre precisa estar se aproximando desse tipo de conteúdo muito necessário. E já fica o convite, né? Para vocês voltarem aqui quando puderem para a gente conversar mais sobre esse assunto. É um assunto que é uma fonte inesgotável, né? Imagino vocês que lidam com isso todos os dias, que estudam essa temática e podem trazer muito mais para a gente. Então, gratidão enorme por este momento. Aqui, né, como equipe do Núcleo de Telesaúde, tem sido intenso para a gente, assim, porque aumentou bastante a quantidade de webs pelo foco da pandemia, mas a gente espera manter esse tipo de diálogo pós-pandemia, e como a Silvia falou, não é da hora para a outra que a gente vai voltar às atividades como a gente estava antes da pandemia, né? Mas a gente manter esse canal como um meio para fortalecer, né, as ações de educação permanente em saúde, para a gente compartilhar evidências científicas, para a gente poder, como profissional de saúde, realizar a nossa prática de forma mais confiante, né? Buscando a qualidade na produção do cuidado que a gente quer para o usuário. Então, eu agora realmente finalizo, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas eu quero deixar o meu abraço, é um prazer enorme ter conhecido vocês por aqui, espero que depois a gente consiga se conhecer pessoalmente, assim, um abraço quando a gente puder, né? E muito, muito bem-vindas aqui em outros momentos, tá bom, gente? Um beijo aí, abraço a todas também. Obrigada, beijos e abraços para todos também, em breve estaremos juntos todos. Ah, com certeza, com certeza. E as pessoas que estão aqui com a gente, gratidão pela participação, né? Se não fossem vocês aqui, isso aqui não teria vida, não teria alegria, então, a gente sabe de toda a correria do profissional de saúde, a pandemia, ela veio trazendo muitas mudanças na nossa vida, de modo geral, né? Mas que bom que vocês reservaram esse tempinho para conversar aqui hoje sobre esse assunto, fiquem à vontade para conhecer as nossas redes, né? o Núcleo de Telesaúde tem o Instagram, tem o canal no YouTube onde vai ficar hospedada essa web e tem também a nossa agenda no portal, que é esse link que está aqui na tela, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Amanhã também tem o web, fiquem à vontade para consultar a nossa agenda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Bruno. Bruno? Oi, Thalita. Oi, tudo bem? Olha, a gente tem um teste agora que eu vou fazer com o pessoal da Secretaria de Educação que pediu para fazer uma atividade hoje aqui. Aí eu te peço, por favor, para a gente deixar a sala aberta. Não vai precisar gravar agora, tá certo? Tá certo. Mas, assim, na verdade, aberta é entre aspas. Deixar aberta, mas para eu poder permitir o acesso, porque vai ser um momento de teste, a gente não vai abrir para outras pessoas. E aí eu te agradeço bastante pelo apoio, viu? Não tá certo por nada. Eu vou só dar uma pausa aqui, tomar uma água para poder voltar e ver se as pessoas já estão conseguindo entrar. eu acho que já tem, inclusive, algumas pessoas aqui da Secretaria de Educação. Se vocês puderem escrever aqui no chat, gente, eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação, que a gente vai fazer o teste com vocês, né? Desculpa aí, a gente precisou alongar um pouquinho a nossa web. Foi um assunto voltado para a saúde da pessoa idosa, a prevenção de violência, e vieram muitos comentários, né? E a gente precisa realmente acolher esses comentários, mas agora a gente vai fazer o teste com vocês para o evento, para a reunião de vocês, né? E hoje. Então, se estiverem me ouvindo, por favor, escrevam aqui no chat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL